Agora vamos mudar de assunto, pessoal. Vou voltar lá para o Urias Magalhães, lá para o 2º DP. A Jaqueline Mendonça está lá e a gente vai falar sobre a investigação do caso que a gente trouxe aqui, história exclusiva nossa da Record TV Goiás. Você viu ontem no Cidade Alerta uma mulher que foi parar na UTI depois de passar por um procedimento estético numa clínica lá no Urias Magalhães. Jaqueline, o que a delegada tem de novo? Quem que ela ouviu? Como é que está essa investigação? Boa noite para quem chegou agora. A delegada está aqui ao nosso lado, a Emília Podestá. Ela tem muitas novidades sobre o caso, porque esse caso cresce a cada momento. Amanhã é um grande dia, novas vítimas podem aparecer, novas clínicas aí, porque o caso realmente está crescendo a cada momento. Boa noite para a senhora, obrigado por falar conosco. É um caso muito grande, né? E a gente tem informação aí que pode ser que o produto seja o principal vilão dessa história. Boa noite. Boa noite. O que está sendo avaliado agora é se o produto que está sendo aplicado é o responsável pelo que tem sofrido as vítimas ou se é uma forma de imperícia das pessoas que aplicam. Já foi apreendido o produto que foi aplicado da primeira vítima, na Betânia, e da segunda vítima também já foi trazido aqui para a gente. Nós vamos encaminhar amanhã para o Instituto de Criminalística para que seja feita uma avaliação, para saber se as concentrações dos ativos ali naquele produto são capazes de causar algum mal, né? E se o que consta ali no produto é a mesma coisa que consta da bula do remédio, do medicamento. No caso da Betânia, quantas pessoas a senhora já ouviu? No caso da Betânia foram ouvidas quatro pessoas, inclusive a proprietária da clínica, né? Que foi responsável pela aplicação. Nesse segundo caso, como que está o andamento da investigação? Já foi ouvida a vítima, né? A proprietária da clínica também já foi ouvida nesse sentido e os produtos já foram apreendidos também e vão ser encaminhados para a perícia. Se a senhora ouviu a vítima, ela está bem? Já estão melhores, né? A vítima do segundo caso já saiu, a Betânia ainda continua internada, mas já está na situação mais estável, né? Já foi estubada, então já é uma notícia melhor. A senhora já tem informação de onde surgiu esse produto? É, nós tentamos entrar em contato com o proprietário do laboratório, nós não conseguimos, apesar de ter deixado algumas mensagens, feito algumas ligações, eles não retornaram. A nossa preocupação nesse momento é de saber se existe um registro de quanto desse produto foi distribuído e para onde, para que a gente possa pedir, né? Para que essas pessoas não façam aplicação até que os laudos cheguem para dizer se o problema é com o produto realmente. Se alguém estiver passando mal neste momento, colocou ácido hialurônico, não deu certo, o que essa pessoa pode fazer ou algum responsável por ela pode fazer? O ideal seria que comunicasse a polícia civil para que seja feito esse rastreamento para saber se se trata do mesmo produto, porque isso para nós é de suma importância. Tem algum telefone específico aqui para o segundo DP? O telefone aqui é 3201-297, ou o registro pode ser feito em qualquer delegacia e feito o direcionamento aqui para o segundo DP. Pode repetir o telefone? 3201-297. A senhora tem alguma informação se a senhora vai mandar cancelar esse produto? Já se sabe qual é o lote? Vai mandar apreender? O lote já foi identificado, né? Nós já fizemos um questionamento à Vigilância Sanitária Estadual para saber se o registro que consta desse é realmente o do produto que está sendo vendido, se esse produto ainda está ativo, né? Essa autorização, para saber se existe ordem de recolhimento ou algum outro problema com ele. É, Branca, amanhã promete, hein? Jaque, olha só, a dona da clínica lá no setor Urias Magalhães, pelo que nos chegou de informação aqui, já foi ouvida pela delegada. Eu quero saber, primeiramente, o que é que pode ser dito aí do depoimento dela e eu quero saber outra coisa, inclusive fazer uma cobrança. Eu quero saber se o pessoal da Vigilância Sanitária já foi bater lá no estabelecimento, que pelas imagens que nos trouxeram ontem aqui, nem fachada tinha. Um estabelecimento aplicando esse tipo de coisa, fazendo um serviço médico, inclusive. Como é que está essa questão do funcionamento? Eu quero saber isso aí também. A delegada sabe sobre isso também, Jaque? Primeira coisa que o Branquinho quer saber é o que as donas das clínicas falaram, pelo menos aqui depois, e também se tem informação se a Vigilância Sanitária já fez uma visita a essas clínicas. Com relação ao que as proprietárias das clínicas informaram, é que o procedimento foi feito de acordo com aquilo que é orientado pelo próprio laboratório. As consultoras levam esse conhecimento para as pessoas que vão aplicar e tudo teria sido feito da forma como determinado. Com relação à Vigilância Sanitária, já foi feito um questionamento se as clínicas estão funcionando de forma regular. Nós aguardamos essa resposta para amanhã ainda. Amanhã é um grande dia, Branquinho, porque as pessoas estão ligando, as pessoas estão vindo atrás e amanhã provavelmente novas vítimas, você aí de casa que não está bem, depois do produto, a hora é agora, né, Branquinho? Bom, Jaqueline, aí eu queria falar em específico da clínica nesse caso, da Betânia, a clínica que gerou até agora, porque as outras ainda a gente não tem nenhum nexo causal que una esses casos, são especulações. Agora da clínica lá no Urias Magalhães, qual que é a situação em específico dela, Jaqueline? Eu quero que você pergunte para a delegada. O que a proprietária dessa clínica do Urias falou e como é que é a condição lá de funcionamento? Porque tem inscrição, a inscrição municipal, o alvará de funcionamento, essa coisa toda de vigilância sanitária? Em relação à clínica aqui do Urias Magalhães, né, o caso da Betânia, que a gente tem acompanhado desde o início, quais são as informações? Essa clínica está regularizada, está tudo certo com ela? E a dona disse exatamente o que em depoimento? Com relação à regularidade, nós encaminhamos os ofícios para a vigilância sanitária, para a fiscalização municipal, com relação aos alvará de funcionamento, né, junto à prefeitura e para o corpo de bombeiros militar também, que seriam os três órgãos que poderiam dizer sobre a regularidade da clínica. Com relação ao que disse a proprietária da clínica, é a mesma coisa que disse a outra, que o procedimento foi seguido de acordo com o que determina o fabricante e que ao perceber que a vítima tinha passado mal, deu o pronto atendimento, foi encaminhado para o CAES do Urias e daqui encaminhado para o hospital onde ela está atualmente. Esse ácido hialurônico é o mesmo bioestimulador? O ácido hialurônico é uma substância específica. Existem outros bioestimuladores que fazem parte da composição desse produto específico que foi utilizado. Então, além disso, tem aquela hidroxapatita de cálcio, algumas vitaminas e alguns sais minerais também. O que está sendo verificado é se o que consta da bula é realmente o que consta do produto. E isso só a criminalista vai poder responder. E, ó, detalhe, eu falei com a advogada agora há pouco, a gente até entrou ao vivo com ele, mas antes ele tinha me dito que lá na feira onde eles compraram esse produto, disse que as pessoas que venderam ficaram de enviar notas e até agora eles não receberam. A senhora está sabendo disso também? Sim, a gente conseguiu a ordem de compra, né, das duas pessoas que compraram esses produtos, que seriam as duas proprietárias das clínicas, mas as notas fiscais não foram entregues. Essas notas seriam importantes para nós para que a gente pudesse rastrear realmente a questão do produto, lote e outras informações que são interessantes. Esse produto vai ser encaminhado para o IML? O produto vai ser encaminhado a princípio para o Instituto de Criminalística para verificação do que compõe ele e, posteriormente, esse laudo vai ser encaminhado para o IML para que o médico possa informar se essa composição é lesiva à saúde humana. Se comprovado, aí sim, você ainda vai pedir que o lote seja apreendido? O pedido de apreensão do lote vai ser feito ainda amanhã, judicialmente, porque nós não conseguimos o contato com os proprietários do laboratório. Não te responde? Não responde. É branquinho. Quem não deve não teme, né? Perguntar não ofende. Por que que não atende o WhatsApp, não responde? Olha só, para você que está chegando agora, essa investigação está se desdobrando. Nós estamos lá no segundo DP, com a delegada lá, porque essa investigação começou com o caso dessa moça, Núrias Magalhães, numa clínica de estética. Ela teria feito a aplicação. A gente não sabe ainda de que tipo de produto, ali na face, ali também na região dos glúteos. E aí, logo em seguida, ela teve que ser levada para um hospital e lá ela permanece. Inclusive, teve entrada na UTI. A notícia boa, para quem está chegando agora, é que ela teve um leve quadro de melhora. Então, daqui a pouco, nós temos uma reportagem completa sobre esse caso, com o marido dessa mulher ainda. E a Jaqueline nos traz que talvez um lote de produtos desses, de estética, poderia ter problemas. Foi comprado numa feira, quando ela fala feira, não é a feira aqui da Vila Nova, não. É uma feira de estética, uma feira de produtos de beleza. E aí, Jaqueline, eu quero saber, e eu insisto nisso, porque é o indepoimento à moça, à esteticista da clínica lá do Núrias Magalhães, que pelo jeito que a gente trouxe ontem o pessoal do Cremego, e eles falaram, ó, esse tipo de procedimento, esse tipo de aplicação aí, se foi esse ácido hialurônico, essas enzimas aí, ou se foi o PMMA, aí é procedimento médico, tem que ter um acompanhamento médico. Não pode ser clínica de estética chegar e fazer isso aí. Eu quero saber, da doutora, o que a moça da estética lá, ela disse, o que ela disse que aplicou na menina que está internada. A mulher do Núrias Magalhães, aqui onde estamos, na clínica, ela disse que aplicou o quê? Esse mesmo produto, né? É um produto específico, que é o mesmo que foi aplicado pela da clínica de aparência de Goiânia. O que nos leva a crer que talvez não seja um caso de imperícia das profissionais, mas sim algum problema com o produto. Mas isso só vai poder ser comprovado, verificado, pelos peritos da criminalística e do Instituto Médico Legal. Já se sabe qual é a profissão de quem aplicou? Porque, geralmente, a médica, a medicina, pede para que médicos coloquem esse procedimento. Existem algumas autorizações dos outros conselhos, como de fisioterapia e alguns outros, de biomedicina, que autorizam essas aplicações, né? Então, pelas profissões, a primeira, da primeira clínica, ela não tem essa habilitação específica, a segunda já tem, sim. Ela tem os cursos próprios. É, Branquinho, isso vai crescer ainda mais, porque se alguma outra clínica participou dessa feira de beleza e comprou esse produto, pode ser que mais cedo ou mais tarde, se for o produto, apareça aí também reclamando dessa situação. Muito obrigado, Jaque. Agradeço a delegada. Daqui a pouquinho, inclusive, pessoal, tem reportagem completa sobre desdobramentos desse caso em específico, inclusive também com o estado de saúde dela. Novamente, obrigado, Jaque. Obrigado, delegada. Valeu, Jaqueline. Daqui a pouco, a gente volta. Vem comigo aqui, eu vou jogar na 4, hein? Vem na 4, pro lado de cá. Vem, 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 que o Branquinho já tá daqui. Daqui a pouco tem a reportagem completa, viu, pessoal? Sobre esse caso aí, que ainda vai render bastante.